Que palco na rua pra mim é a melhor coisa que tem, é ou não é? Populariza ou não populariza? Então pronto, eu tenho certeza que essas crianças que vão pisar aqui, jamais vão esquecer desse dia. Nícia Menezes Dança e Companhia Coreografia Tap Funk Coreografia Coreógrafa Carla Maia E aí, que griten os estambulistas, hoje vai bailar seu presidente, eu estou tão pegado que não saiba a tua mente, querem apagarme e eu já estou com frente, a bailar não existe pena, esta época e se candela, de aqui ninguém vai pra fora, é que estou no bailar de la favela, Esqueira, vrás, pariu,方 Esqueira, vrás, campeão É o bloco e o verde que mexe com a mão Quem tá presente, as novinhas ali Fica louco nesse joga pra gente Apanha assim pra ela Apanha assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, deixa o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum O que é isso? 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 Parabéns! Próxima apresentação...